Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Ghost of Tsushima e mais um macete incrível pra que você consiga o maior número de suprimentos em pouco tempo de gameplay, tá? Então, repito aqui, ok? Que existem jogadores e jogadores, a galera que curte e a galera que não curte. Então, se você não curte glitch, se você não quer facilidade, embora o jogo já seja fácil, né? Deixa pra lá, tem vários conteúdos aqui pra você, só deixa o like pra fortalecer o que a gente faz, beleza? Se você já tá precisando de uma ajudazinha aí pra melhorar seus equipamentos, suas armas, né? As armaduras, principalmente. Então, esse vídeo é pra você, sim, tá? Claro que se trata aí de um probleminha no jogo, um glitch, e há games que nunca corrigiram os seus, né, The Witcher 3? Como aqueles que foram corrigidos também rapidinho assim que a empresa soube, certo, Odyssey? Como a gente não sabe se vão ou não corrigir isso rápido, vale a pena você correr lá pra fazer, né, e ter aí o maior número de recompensas possíveis, como eu vou mostrar. Vale lembrar também que existe um amuleto no jogo por nome Inari, que quando equipado, aumenta o ganho de recursos. Por isso, o importante é você estar equipado com ele pra estar fazendo os procedimentos a seguir, tá? Caso ainda não tenha pego seu, é possível logo no início do jogo, e eu mostro no vídeo que tá passando aqui no cardzinho, ó. Só clicar aqui em cima, vai lá pegar, depois você vem pra cá. Bom, pessoal, é o seguinte. Estando em qualquer lugar do mapa, venha exatamente pra este ponto. Olha aqui. Destrua o estaleiro. Galera, este estaleiro é de longe um dos melhores lugares pra você fazer aí o glitch dos baús que respawnam, né, no começo do jogo. Isso porque existe ali cinco baús pra você lutear. O local é bem seguro e por isso vale a pena, né, você já ir sabendo que vai ter que limpar todo ele. Tá cheio de nego lá. Os baús, eles estão nos seguintes locais, pessoal. Olha aí. O primeiro, logo na entrada do estaleiro em uma das cabanas. O segundo vai estar no terreno de baixo em outra cabana. Agora, já na praia, você verá um navio, pessoal. E bem abaixo aí da proa, existe o terceiro baú. Agora você, já em cima do navio, né, o quarto fica exatamente na proa. Por fim, o quinto e último, dentro do navio, na cabine do capitão. Galera, o segredo tá aqui, ó. Na popa do navio, existe uma carroça com bombas. Você normalmente iria destruí-la, né, pra finalizar a missão e limpar o lugar. Não faça isso, beleza? Se você destruir o lugar, ele fica limpo, né, e já era, acabou, os recursos não voltam. Você vai voltar até a proa e se jogar. Uhum. É isso mesmo. Simples assim. É morte na certa. Vai lá e se mata. Quando o jogo te trouxer de volta, os inimigos que você eliminou não vão respawnar, mas todos os baús, sim. Olha que beleza. Basta você repetir o mesmo procedimento infinitamente. Lembrando que os suprimentos, eles são essenciais, repito aqui, né, pra upar armas e armaduras, tá? Por isso, vale, sim, cada minuto investido aqui. Eu tô fazendo esse glitch, pessoal, em julho de 2020 e na versão 1.04 do jogo. Caso você esteja vendo esse vídeo meses ou anos depois, testa aí. Funcionando, comenta aqui o mês e ano que você testou e funcionou pra que mais pessoas possam utilizar sem erro, beleza? Se não funcionou também, comenta aqui, tá bom? Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica incrível e que, de longe, né, é uma das melhores do jogo até o momento, tá bom? Aproveita, vai lá e manda bala. Upa todas as suas armas, todos os seus equipamentos, né, no último, pra ficar bonitão e matador desde o início, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e todos os links estão na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí